eu não chego não né chega porque eu tô a tá entendi eu não chego em nada apertou uma balançada e aí e aí mão o meu mano Mano, o que eu fiz com esse cara Lagada Lagada Meu Deus do céu Minha nossa Mano Caralho, minha zarina perdeu dois dentes Nossa, eu não acho que vou achar pallet aqui Tô do ladinho Poxa, ele veio pro... Oh, ele me deu vindo pra direita Meu Deus, pirâmide Para de cancelar seu poder Olha o beta só Eu não sei o outro lado 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 Ô, Vanj Você cai pallet, mano Pra ele... ou ele bota na guarda ou ele toma o... Estunei Coloca o meu adrenal Ai meu Deus Liga, 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 liga Ai, ai, ai Tem um roper Eu vou contornar o check quadrado e voltar ai, eu gosto Eu tenho um plano Tá Tá 50 60 Pode vir já Tá aberto Tá aberto Tá aberto Tô foco Não 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 É É É É Que porra é É É É É É E É É É Não, mas tipo, foi mal lagado, tu tava machucado pra mim, é, sei lá, o que vai acontecer. Eu fiquei tremendo. Eu vou ver no meu portão, mano. 27. Eu vou enrolar ela aqui e morrer, tá? Dá pra levantar o demolido. Eu tô na palha. Aperta, mora. Ah, eu tô aqui no checker. Tá infinitando lá na pedra aqui com o rouco. Nossa, tô dentro. Pera, eu saio? Meu Deus do céu, velho. Mano, eu achei um vídeo aqui de vengala muito foda, mano. Não, 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 não. Ele foi em sete, foi em sete. Mano do céu, eu não tinha visto da onde ele tava vindo. Uh. Nice, ele travou na árvore. Pera, é fat spot? Acho que é, acho que é. Três tá aberto, três tá aberto. Não precisa que ele não passe aqui. Mano, não, 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 não. Acabou o poder? Ele me levou um livre, acabou o poder. É três, gostos. É que o cachorro morreu. Pera. Mano, eu quero saber como é que eu morri. Mano, eu morri. Eu morri. Eu morri quando eu não fui. Não, eu morri quando eu morri quando eu morri quando eu morri quando eu и morri. Opa! Ah, não acreditava. Gosto de ferro. Ah, beleza. Pegou assim. Tá boa sorte para o Vai, Senhor Vai, gente. Pô, mas esse cara, ele erra muita bola tirando. Acho que você respalpa o meu Adrien, né? Ué, ele podia ter pegado a minha. Sim, não entendi. Ué, por onde ele foi? Meu Deus, o Pé Fins. Ah, tu não achou que eu fosse pular, animal? Acho que ele nem sabia que tinha palha e o Tain, velho. Tem uma porta. Não. Não. Nossa, ainda bem que ele ficou bagulhizado, velho. Eu deixei ele lentão para eu quebrar a palha. Você vai abrir, isso é isso? Isso. Esse cara é man pra caceta. Ah, os dois estão sendo abertos, né, gente? Ok. A quantos? 40. 40. 60. Onde que é, urso, Augusto? A minha não é um. Vem daí. Um, um. Poxa. Não pega, irmãozão. Tem o Hope. Não pega, tá. O Hope te ajudou. Olha isso, mano. Mesmo com o Hope, ele faz o colon aí, você, mano. Nossa, eu bampo aí nada. Eu vou pra check, velho. Vai abrir check? Ah, mas... Espera, aqui, vou ali, velho, que busco. Foi atrás do fresh, agora. Filho, velho. Não vai dar pra... Ele não é out, mano? Ah, não. Não, esse portão tava velho e longe, né? Tá, eu vou enrolar ele um pouco aqui, vai, Augusto. Eu vou pegar check. Estou abrindo 9. Check 3 é 9, velho. Tomou balançado. Não, ele não tomou balançado, ele tomou um... Ele ficou parado? Ficou parado. É, fica parado mesmo, cara. É. Depois de ser aposentado pelo... Por um Leon? Dei a gama. Nossa, por ela? Ficando na porta. Como é que ela toma, mano? Nossa, beijo. Toma nada, mano. Tá no foco. Espera se resetar. Sim, sim, sim. Eu vou esperar se você resetar, tá? Ela tá na porta. Eu vou esperar se você resetar. Aí vocês pegam o corpo pra nós aí em cima, mano. Peraí, peraí. Pega a insta, velho. Pega a insta quando eu não pôr, velho. Nós aí, tem que dar W aí. É, Twin, Twin. A gente tá indo. Tô chegando, calma. Talvez é quando vocês estiverem na main, se vocês puderem pegar já. Vou salvar, tá? Na main, tô na main. Tá, salvei. Pega insta os corvos. Pega insta os corvos. Ele tá me travando, não preciso pegar. Pega o voltio, demo. Peguei um. Cadê o outro portal? É sete, é sete. Tem head check, head check, demo. Head check. Tá, eu tô indo. Vai só, Jack. Eu tô check, eu tô check. Nossa, cara. Eu vou aí, vou aí. Eu tô emergente. Abriu o locker. Não tem ultimate weapon. Ele tá com medo do redão, mano. O cara veio me procurar no canto do mapa, mano. Oxi. Não, não, não. Tem um delivery, não sei. Tenho, tenho. Veio o main, o Nuri. Você tá onde, Nuri? Num? Eu tô no 1, tô no 1. Tá. Pula-te um segundo, pula-te um segundo. Ele vai ficar no... Não, pode pular direto e pegar com o Nuri, mano. Ele tá comentando em mim no main. Tá, 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 tá. Ele voltou o gancho? Sim, ele voltou. Perfeito, mano. Olha que ó doente, velho. Tá indo pro teu... Não. Tá tampando ainda? Tá indo pro teu join, Nuri. Tá indo pro meu, gente? Não, 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 não. Tá aqui, ele. Tá aqui, ele. Não, eu não. Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Ele não tem pop, não, né? Você falou? Não, não. Tem, não, tem, não. Mano, eu quero muito pular no último segundo pra ver a cara de retardado. Será que dá pra popar junto, Nuri? Dá pra tentar, mano. Eu não vou soltar, Zé, ele vê o teu campo. Ele vem em mim. Pode pular. Voltou ele. Ok. Não tô em mim aqui não. Ah, que duro! Nossa, balançada. Agachada. Ô, pior que eu não conseguiria ter dado essa agachada com o Double Speed, mano. What? Quitou. Meu Deus.